Um incêndio foi registrado na tarde desta segunda-feira neste prédio antigo localizado na rua 18 entre as avenidas 9 e 11, onde funcionou por 40 anos uma gráfica tradicional da cidade. O prédio foi desapropriado pela Prefeitura Municipal para as obras do fundo de vale. A equipe do Corpo de Bombeiros, com o uso do autobomba, começou o combate ao fogo aos fundos da gráfica, onde funciona um posto de combustível. O grande perigo estava no fogo atingir esse depósito de gás. Muitos munícipes, moradores das proximidades e também comerciantes do entorno acompanharam os trabalhos de combate ao incêndio, e que foi controlado sem consequências mais graves. No momento do incêndio, encontrava-se alguns homens trabalhando no interior do prédio e felizmente não houve vítimas. O proprietário da gráfica acompanhou os trabalhos dos bombeiros e falou a nossa reportagem. Agora mudou ela para a via Conselheiro Antônio Prado, 760, por causa da desapropriação aqui. E eles na desmontagem do barracão devem ter dado algum curto e pegou fogo. Os bombeiros já foram acionados, já estão aí, já, e o que eles passaram para você? Já teve alguma... Não, não vi, não vi. Estão tentando apagar, porque perigoso no posto lá atrás, né? Então eles estão com perigo lá no posto. E é o único perigo que tem que ter uns tambores ainda de líquido que ficou, que pode explodir. Mas com a chegada dos bombeiros agora, já está mais tranquilo? Tomara. Aqui então foi desapropriado? Foi desapropriado. Nós já estávamos na mudança. Por isso você já estava abandonando o prédio? Já abandonou, já está no endereço novo já. Então, vamos lá.